Olá pessoal, daqui é a Amanda, bem-vindos a mais um novo vídeo. No vídeo de hoje, veio-me agora a ideia assim do nada, isto é quase tipo uma conversa com vocês, fazer um vídeo sobre a minha profissão de sonho. A minha profissão de sonho, quando eu tinha pai uns 6 anos, 5 anos, era ser veterinária, cabeleireira, cantora e pediatra. Nenhuma delas eu segui. A cantora ainda é meio que um sonho que eu tenho. Não é que eu canto assim muito bem. Não canto. Há quem diga que sim, mas não sei. Também não vou cantar para vocês. Mas já, eu gostava boete dessa cantora, porque eu não sei. Se calhar pelo mesmo porque de eu ter um canal no YouTube, eu gostava de ser famosa. Não o famosa por ser reconhecida, mas o famosa por estar a fazer alguma coisa que ajudasse. Eu gostava de ser famosa, não pelo facto da fama, mas por ter assim a possibilidade de ajudar mais gente, de animar mais gente, de ajudar as pessoas a ultrapassar os seus problemas. É que eu sou uma pessoa que adoro fazer as pessoas rirem, adoro fazer as pessoas rirem. Eu não suporto ver uma pessoa triste. E mete-me raiva e faz-me confusão. Dá-me um nó cá dentro. Quando eu não consigo ajudar alguém que esteja mal, sinto-me incompetente mesmo. Já tive caso em que eu não estava a conseguir perceber como é que eu havia de ajudar a pessoa. E que a pessoa fica mal e eu fico mal. Porque faz-me mesmo uma confusão interior que eu não consigo ajudar. E sendo famosa, como eu estava a dizer, sendo famosa tanto no YouTube como assim, como com músicas. Ou pronto, o facto de ser cantora. É uma maior oportunidade para uma pessoa de conseguir ajudar outras. E talvez por isso, seja esse o meu sonho ainda, ser cantora. Ou no caso agora, como eu criei o canal, conseguir chegar a um maior número de pessoas com o canal. Apesar de que eu só digo porcaria aqui. Ou eu nem me consigo fazer entender normalmente, nem me expressar. Mas pronto, era basicamente isso que significa o meu atualmente querer ser cantora. Ou querer ser famosa. E... já. Eu gostava muito de que o meu canal crescesse. E que as pessoas não me achassem famosa pela quantidade de subscritos que eu pudesse ter. Mas sim pela mensagem que eu tento transmitir às pessoas. Eu armo-me em palhaça para fazer as pessoas rirem. E tipo, se calhar daí também que o meu sonho de ser cantora ainda permaneça. Porque através da música exprime-se muita coisa. E eu própria vejo ao ouvir música que eu sinto-me mais feliz, sinto-me mais triste com certas músicas, sinto-me mais forte. Talvez daí que esse sonho ainda permaneça na minha mente. Eu sei que não vai acontecer. Mas continua cá que eu gostava. Eu quando era pequena gostava de ser veterinária porque eu adoro animais. Mas eu fico tipo, os veterinários têm que cuidar das feridas dos animais. Têm que lhes fazer auto-operações e assim. Não. Pediatra. Pediatra era porque eu gostava de bebés. Eu gosto de bebés, gosto de crianças. Mas lá está, novamente é, tenho que cuidar das crianças e eu nem de mim cuido. Não. Quanto ao veterinário, meio que faço voluntariado. Portanto, acho que já está assim um bocadinho mais perto. Cuido de animais, dos espaços dos animais pelo menos. E já está assim um bocadinho mais perto do meu sonho. Ser cabeleireira. Ser cabeleireira é porque eu sempre gostei de fazer muitos penteados. Eu gosto de fazer penteados em mim própria. Gostei de fazer trancinhas ou assim. Agora também não tenho muita oportunidade porque o meu cabelo está curtinho, não é? Mas quando eu era pequeno eu adorava fazer isso nas bonecas. Tanto que eu tive uma Barbie que era apenas um busto assim. Para fazer os penteados mesmo a propósito. Eu adorava fazer aquilo. Atualmente eu gosto mais de pintar as unhas do que propriamente fazer penteados. Mas... Cabeleireira eu acho que nunca iria ser. Eu quis fazer este vídeo só porque sim. Para ser assim uma pequenina conversa que vocês estão a ver. Portanto, se vocês estão a ver este vídeo. Deixem aqui em baixo o que é que vocês queriam ser quando eram pequenos. Seja as cenas mais absurdas ou não. Eu não vou estar a criticar ninguém. Eu não vou estar a jogar ninguém. Até porque eu queria ser cantora. Eu chegava a fazer espetáculos para os meus pais. Na cozinha. Tipo, metiam o meu cabide com uma coisinha a fazer de microfone. Encaixada lá com uma corda e não sei o que. Puxava os meus irmãos e ficávamos ali a cantar. Uau! Eu espero que não haja vídeos disso. Eu espero. Ai, eu acho que há vídeos. Esperemos que estes vídeos nunca venham a público. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desta pequenina conversa. Que fui literalmente eu a falar para uma câmera. E vocês agora a ouvirem quando estão a ver este vídeo. Espero que vocês estejam a ter um bom dia. Já que eu não estou a dizer coisa com coisa. Vamos ser felicitas às pessoas. Espero que vocês estejam a ter um bom dia. E desejo-vos um resto de bom dia conforme a hora que vocês estiverem. Nem a qualquer hora é um resto de bom dia. Porque se for, por exemplo, às 11 da noite ainda tens o resto do dia para ver. Se for, tipo, à 1 da manhã vais ter o resto do dia para correr bem. Não é para ver, é para correr bem. Não se esqueçam de comentar qual era a vossa profissão de sonho quando eram pequenos. Ou então até a profissão atualmente. Porque há pessoas que quando eram mais pequenas tinham uma certa ideia de profissão que queriam ser. E atualmente estão a estudar para isso e conseguem. E vão conseguir ser o que querem. Ou já conseguiram. Portanto, se vocês conseguiram ou assim. Ou estão a estudar para realmente a profissão que vocês queriam ser quando eram pequenos. E assim, comentem cá em baixo qual era. Vamos falar. E é isso. Subscrevam as minhas redes sociais que devem estar a aparecer aí alguns. E não se esqueçam de ver os dois vídeos que vão estar aí a aparecer a seguir. Um grande beijo da man. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho